A Unidade Nacional de Capacitação do Conselho Nacional do Ministério Público realiza hoje mais um programa em pauta. Nosso programa em pauta acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público. Os nossos temas são escolhidos especialmente para você. São temas que interessam a todos os operadores do direito, mas também à sociedade de uma forma geral. E assim todos estão convidados a nos acompanhar, seja no nosso programa ao vivo ou até mesmo nas nossas edições anteriores que estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Então aproveitem, tem grandes palestrantes, grandes temas e você não pode perder essa oportunidade. E assim como nas edições anteriores, hoje nós temos também uma convidada muito especial. Nós vamos receber no nosso programa hoje a doutora Ana Lara Camargo de Castro. E doutora Ana Lara vai falar de um tema que vem preocupando muito todos os brasileiros e brasileiras, o mundo em geral, na verdade. Doutora Ana Lara, que é a promotora de justiça do Ministério Público do Mato Grosso do Sul, ela também é assessora especial na Procuradoria Geral de Justiça, também membro auxiliado do Conselho Nacional do Ministério Público e tem vários trabalhos importantes realizados. Mas uma novidade, doutora Ana Lara é autora e participa de uma obra que fala sobre stalking e cyberstalking. Será que esse tema interessa para nós todos? Sem dúvida alguma, eu quero é aprender no nosso encontro de hoje. Ana Lara, seja bem-vinda ao nosso encontro de hoje. Obrigada por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Doutora Fernanda, eu agradeço imensamente o convite da Unidade de Capacitação. Então, parabeniza esse brilhante trabalho que a senhora vem fazendo no Conselho Nacional do Ministério Público. O Empauta é um sucesso nacional, então é uma alegria, uma honra estar aqui. E vamos conversar sobre stalking e cyberstalking. Na verdade, nós estamos a aprender com esse mundo da tecnologia e o Empauta entra nessa vibe. E falando disso, o stalking também entra nessa história e se agrava nesse cenário de tecnologia. Então, doutora Ana, explique para aqueles que nos acompanham o que significa o stalking e como isso, na verdade, como nós vamos conceituar e qual a origem desse termo, como nós vamos entender essa ferramenta ou esse sistema ou esse contexto de stalking no país e no mundo. Bom, doutora Fernanda, quanto à origem, as pessoas sempre me perguntam, é um termo que a gente empresta da biologia, dos animais predadores. Stalking é um tipo de caça em que o predador fica à espreita da sua presa, monitorando os movimentos, as suas fraquezas e faz depois uma aproximação subreptice e dá um bote. Então, é da biologia que vem o stalking, que seria esse modo de acompanhar, de vigiar, de seguir os passos da sua vítima. Então, do âmbito do direito, quando a gente importa da biologia para o direito, ele quer dizer um curso de conduta, e a gente já vem sinalizando que não pode ser um ato isolado, ele tem que ser um curso de conduta que configure aí importunação, assédio, perseguição, vigilância constante. O legislador brasileiro optou pelo núcleo perseguir, mas, na verdade, ele está num guarda-chuva amplo de assédio. E esse curso de conduta é que cause aí na sua vítima medo, a bala emocional substancial, violação da sua liberdade, da sua privacidade. Então, transportado da biologia para o direito, é isso que significa o stalking. Agora, Dora Ana, dá uma experiência norte-americana nesse cenário e que nós temos que aprender. Eu sempre digo que a gente não precisa inventar a roda, mas a gente aprende com as rodas que já inventaram, né? Mas, nessa história, nós temos algo ainda a aprender? Como que a senhora enxerga a partir da experiência norte-americana? E veja que a senhora traz uma informação importante, que todos compreendam. Nós estamos falando, não é de uma ação isolada, é de um conjunto de ações que também gera na vítima um conjunto de sentimentos, de preocupações e de medos. Então, isso não é uma ação isolada e não é um sentimento único. É um conjunto, na verdade, de ações somadas a sentimentos gerados na vítima. O que nós podemos aprender com a experiência norte-americana? O Estados Unidos começou a estudar o stalking lá no início dos anos 80, doutora Fernanda, quando o Hinckley era um stalker, ele era um stalker da atriz George Foster, ela havia feito aquele filme Taxi Driver, e ele obcecou por ela, era um tipo, na linha do aerotomaníaco clássico, e ele achou que a maneira de chamar a atenção dela seria tentar, seria matar, e ele, de fato, tentou matar o presidente dos Estados Unidos, o Ronald Reagan. E, naquela época, o fenômeno começou a ser estudado, porque ele realmente faz uma carta dizendo isso, que foi a maneira que ele arranjou para chamar a atenção dela. No início dos anos 90, um outro stalker famoso, que foi o Robert Bardo, acaba por matar a atriz Rebecca Schaefer e sai a primeira lei nos Estados Unidos, que é da Califórnia. Entre os anos 90 e o início dos anos 2000, o stalking é tipificado nos Estados Unidos, nos 50 estados, mais no sistema federal e mais na legislação militar. da Europa também começa no fim dos anos 90, e a gente vê que, depois, esse delito, ele acaba sumindo um pouco dos holofotes, ele desaparece, e ele volta a ter ascensão, doutora Fernanda, justamente com o cyberstalking, ou seja, com o crescimento das redes sociais, dos aplicativos mensageiros. Então, sai daquela forma só do stalking físico para o stalking por meio da internet. O que a gente aprende com a experiência americana, primeiro, é destacar essa conduta, essa forma de um assédio reiterado, insistente, que está além de uma mera importunação, de um mero incômodo, e que vai causar um medo, vai causar uma bala emocional substancial. A tentar, também, com a experiência americana, entender o curso de conduta. Vale dizer, às vezes, as pessoas pensam no stalking e têm dificuldade de configurar, porque, às vezes, são comportamentos aparentemente inocentes, uma abordagem, um aparecimento, uma entrega de um presente, mas que, dentro daquele contexto, da pessoa se sentir vigiada, se sentir acompanhada, ele causa medo, ou pela insistência, pela recusa do não. Então, o que a gente foi aprendendo com a experiência americana é identificar o curso de conduta e aprender a construir uma tipologia. Doutora Nalara, agora tem duas informações que ficam registradas de sua fala. Primeiro, o Brasil demorou para disciplinar essa realidade, porque a senhora nos conta experiências americanas, olha, há muitos anos. Então, ir lá, como lei, como norma, o Brasil demora para tratar desse tema na sua forma originária, na sua forma física, presencial e assim por diante. Mas, sem dúvida alguma, eu acho que, para o Brasil, o start foi exatamente o mundo virtual. O start, na verdade, é essa nova modalidade que acontece nas redes sociais. Mas eu queria que a senhora explicasse um pouquinho a quem nos acompanha como o saber-estar o que acontece na rede social. Porque eu sempre digo que, muitas vezes, as pessoas vivem esse tipo de violência, porque, para mim, é um tipo de violência, e sequer sabem ou sequer percebem que estão vivendo. Então, eu acho que também isso acontece nesse tipo de violência, nesse tipo de crime. Então, o primeiro é dizer por que o Brasil demorou tanto para disciplinar, para normatizar esse tema. E, segundo, porque se o start realmente foi esse mundo virtual e como ele se revela nesse mundo virtual, para que os nossos ouvintes fiquem atentos e orientem outras pessoas. Eu sempre digo que o nosso impauto tem como objetivo orientar as pessoas para que elas se tornem, então, replicadoras de informações importantes. E aí, acho que é importante a gente fazer esse registro. Então, por que demorou? Eu acho que o primeiro motivo que eu entendo que o Brasil demorou, numa análise da conjuntura legislativa brasileira, doutora Fernanda, é porque o stalking sempre foi muito relacionado com violência de gênero. Ainda é, né? As mulheres são as principais vítimas do stalking, dessa perseguição. Os promotores de violência doméstica lidam muito com esse delito, né? Ou seja, o perfil do stalker que a gente fala de rejeitado, que é da ruptura relacional, né? Aquela pessoa que não aceita aquela ruptura e aí torna a vida do seu ex, da sua ex, particularmente, um inferno. Então, o Brasil já teve uma demora muito grande de focar na violência de gênero. Isso começou a ascender quando a Lei Maria da Penha veio, em 2006, e aí, no âmbito da violência doméstica, a partir dali, uma ascensão para entender a violência de gênero. E aí, no seu âmbito, é sexual, no seu âmbito do próprio crime extremo, né? Que é o feminicídio, que a legislação veio depois. Então, parte da demora, eu acho que tem muito a ver de ter sido um recorte, embora não seja exclusivo de vítimas mulheres, obviamente, mas eu acho que isso tem um fator. O Brasil tardou nisso. E o outro fator é que, de uma maneira geral, o Brasil está lento na questão dos delitos cibernéticos mesmo, né? De legislar, de ter uma legislação com uma coerência de entender a gravidade, a repercussão que tem um delito praticado na internet. Em relação à segunda pergunta, quando a gente fala em cyberstalking, a gente tem que pensar em três modalidades de cyberstalking diferentes. Uma delas que a gente fala é o que a gente chama de assédio por comunicação direta, doutora Fernanda, que é aquele stalker que ele vai comunicar diretamente com a sua vítima. Ele vai encher a sua caixa de e-mails, ele vai postar no direct, no inbox, ele vai fazer comentário, ele vai fazer post para cada questão que você faz, às vezes começa inocente, né? Às vezes começa com um contato, quando a pessoa dá um não, o outro não para, às vezes já começa num grau de agressividade, vai depender do perfil do stalker, a gente pode falar um pouquinho de perfis de stalker mais na frente. Mas esse é o primeiro modelo, aquele sufocamento da sua vítima online. A sobrecarga, enche tua caixa de e-mail, manda sexting, enfim. O outro modelo, o segundo, é o cyberstalking de assédio por uso da internet. Quer dizer, eu não me comunico direto com a minha vítima, mas eu uso da internet para importuná-la. Eu crio páginas, eu crio perfis falsos, eu faço doxing, que é o vazamento de informações pessoais, eu gero uma coisa muito comum em rede social, que é o stalker por procuração, by proxy, que a gente chama. Ou seja, eu gero haters para aquela minha vítima. Quem trabalhou em violência doméstica para a Fernanda sabe que as pessoas às vezes compartilham senha como prova de amor, né? E aí o relacionamento acaba e aquele ex tem aquelas senhas, com isso ele cria perfis falsos, com isso ele faz postagens ofensivas como se fosse a vítima e gera odiadores, gera haters para aquela vítima. Então, essa é uma outra forma. E a terceira forma de cyberstalking é o assédio por intrusão informática. É quando daí eu uso de uma brecha de segurança, eu instalo uma malware, eu instalo um aplicativo de monitoramento, eu faço, por exemplo, um controle remoto da webcam da minha vítima. Hoje, a gente chama dos espiões, os aplicativos espiões, eles são, às vezes, adquiridos, são vendidos num outro contexto, né, doutora Fernanda, que é o de controle parental, né? Que são os pais para controlar e monitorar, seja o monitoramento por GPS, seja o monitoramento mesmo de toda a vida online do filho, mas que ele também, obviamente, o aplicativo espião pode ser utilizado para a prática de cyberstalking. Então, o cyberstalking pode dar nessas três vertentes. É importante que as pessoas entendam, né? Olha, essas explicações da Lara foram muito importantes, eu aprendi bastante, né? Então, é perceber, na verdade, que o cyberstalking, ele aparece, na verdade, de várias formas, né? Não é assim, mandou mensagem, mandou direct, mandou e-mail, isso me parece até o mais simples dos formatos, né? Porque os outros vão ganhando requinte. Na verdade, capturar ódio para a sua rede social, para trazer outras pessoas para lhe atacar, isso também é muito sério, né? E cria uma vulnerabilidade sem tamanho. Mas eu digo que em todas elas, Ana, tem um sentimento que é muito presente, que é o medo de não saber onde isso acaba, né? Na verdade, isso é tão grande, porque quando você mexe com a rede social, você não tem controle sobre onde isso vai parar, como desfazer essas situações. Imagina que você buscou, né? Ou você foi presenteada com várias pessoas que lhe odeiam. Como você vai corrigir isso? Como você vai consertar isso? E com relação aos espiões, na verdade, o sujeito, a vítima que vive isso sequer sabe ou percebe que está sendo espionada. Isso vai demorar quanto tempo para descobrir, né? Então, é saber para onde isso vai. Mas é interessante observar que das suas falas nós percebemos vários comportamentos que se apresentam para a configuração do crime. Então, a configuração do crime, ela passa, na verdade, por um conjunto de atitudes. Nós não temos um único verbo, uma única ação. Seria importante que você nos contasse um pouquinho sobre esses comportamentos que caracterizam à conduta criminosa. Então, no 147, o legislador brasileiro ele optou pelo núcleo perseguir, o núcleo único, mas primeiro assim, as pessoas precisam entender que não é um perseguir antigo, físico, né, doutora Fernanda? É um perseguir que cobre justamente essa modalidade de assédio, de importunação, de vigilância, é um perseguir em sentido amplo. Eu até acho que o legislador poderia ter optado por um multinuclear, doutora Fernanda, deixaria aí mais claro, mas a gente tem que entender, o Brasil não trabalha muito bem com delito de assédio, né, a gente tem um assédio sexual muito limitado, não tem assédio moral tipificado, enfim, mas primeiro isso. Aí nós temos algumas, dentro do tipo penal, algumas condutas que exigem que a vítima sinta medo, que é o perseguir ameaçando a integridade física e a integridade psicológica, por exemplo, e aí tem que ser configurado um medo, essa vítima precisa esclarecer na delegacia, precisa esclarecer no Ministério Público o medo que causou nela, então aí qual conduta que levou ao medo. Nós temos também as outras possibilidades, que é de perturbar a esfera de liberdade, de invadir a esfera de liberdade ou privacidade ou perturbar a esfera de liberdade. Aí é núcleo duplo também, mas não vai precisar do elemento medo, eu vou ter que comprovar essa invasão, essa perturbação na privacidade e liberdade. Sempre lembrando que quando a gente fala em liberdade, isso que eu acho muito legal de trabalhar com cybercrimes, claro, a gente conserva aquela ideia de liberdade física antiga, mas a gente tem uma nova roupagem para o bem jurídico liberdade, que é a liberdade virtual também, porque como a doutora Fernanda também colocou agora há pouco, a pessoa acaba nem podendo utilizar depois a rede social, nem podendo ter liberdade de expressão no ambiente virtual, porque ela é simplesmente interrompida, atrapalhada, ofendida cada vez que ela entra. Então, quando a gente fala em liberdade aqui, a gente está falando também do bem jurídico liberdade virtual. Agora, é importante entender isso, que na hora de registrar essa ocorrência, na hora de construir essa denúncia, como o legislador deu sete opções diferentes nesse tipo penal, perseguir, ameaçando integridade física, psicológica, restringindo liberdade de locomoção, invadindo, enfim, vai ter que construir a parte disso. E aí pode ser qualquer conduta, não precisa ser uma ameaça direta dizendo eu vou te matar, porque dali nós já tínhamos um 4-7 para caracterizar isso. O problema é que é o seguinte, outro dia me perguntaram à doutora Fernanda, mas se a pessoa deixa flores todo dia, eu falei, depende. A outra pessoa está gostando, é um estranho, é uma pessoa creepy que te deixa... Doutora, você não pediu para aquela pessoa para, eu não quero, porque alguém que lhe deixa flores todo dia, que essas flores são indesejadas, e eu atendi muitas mulheres que viveram essa situação com ex-maridos nos 10 anos que eu trabalhei na VD, é o seguinte, eu estou trabalhando, eu vou perder meu emprego com meu ex-marido stalker na porta do meu trabalho todo dia, e eu atendi muitas mulheres perdendo emprego, porque assim, você pode não ser demitida por isso, doutora Fernanda, porque eu, claro, o seu patrão não vai dizer, mas ninguém quer alguém creepy parado na porta do trabalho da empresa ou telefonando 50, 100 vezes ou mandando e-mail para toda a relação de e-mail de trabalho das pessoas, então, quer dizer, depende do contexto, né, deixar presente, é claro que às vezes as condições vão escalando, gente, vai para a violação de domicílio, a pessoa entra na casa, deixa um negócio lá dentro e sai e tranca, isso é super, isso causa um medo, um pânico na pessoa, aí às vezes ela vai escalar para abuso de animais domésticos, o pet abuse é um marcador muito grande de escalada de risco no stalker, doutora Fernanda vai lembrar do filme Atração Fatal, foi um clássico de stalker nos anos 80, que havia inclusive uma cena clássica de pet abuse com um coelho, né, que era o bichinho de estimação da filha do... do personagem que fazia o Michael Douglas, mas enfim, o pet abuse no mundo todo ele é um marcador de escalada de risco, agora estima-se no mundo que 25% dos stalkings escalem depois para agressão física ou sexual e 2% para homicídio e feminicídio, né, porque esse curso de conduta ele pode sim escalar para um contato físico, não necessariamente, mas pode. E na verdade, Torana, tem uma questão que é importante, esse tipo entra no ordenamento jurídico, a senhora coloca que muitas vezes esse crime ele vem atrelado à violência doméstica ou ao fim do relacionamento, muitas vezes é uma questão de gênero, muitas vezes envolve o fato de ser mulher e tudo isso conjunto. E a gente tem a questão, por exemplo, nossa lei Maria da Penha traz a questão das medidas protetivas, eu não vou perder a oportunidade de lhe perguntar como que a gente amarra isso com esse tipo penal que muitas vezes acontece na rede social. Eu sei que tem medidas protetivas que medem o distanciamento, não contato e assim por diante, mas as medidas que estão previstas, da forma como elas estão previstas, elas atendem esse tipo de crime? Porque, observe o que a senhora coloca, que ao final 25% deles chegam na violência física, na violência pessoal e até ao feminicídio. Então, esses números assustam, o número do feminicídio e o nosso país assusta, então nós não podemos ignorar isso. As medidas protetivas são suficientes para proteger a vítima de stalking ou de cyberstalking? Como a senhora enxerga isso? Então, doutora Fernanda, as medidas protetivas, eu sempre digo, elas são muito relevantes, às vezes elas não vão ter o efeito que a vítima espera, porque às vezes a vítima espera do Estado brasileiro até uma apresenta física de um policial, é algo que é impossível de ser concedido. Eu sempre sou muito defensora das medidas protetivas e digo sempre, às vezes, não é apenas um pedaço de papel, primeiro, porque ela é um marcador de quando aquele agressor está violando uma ordem judicial, ou seja, ela facilita para o Ministério Público fazer, por exemplo, um pedido de prisão preventiva, ela facilita quando se faz um acionamento do 190 da Polícia Militar, a Polícia Militar tem uma escala de urgência de atendimento, ela salta na escala porque não é só a AVD, por exemplo, é o descumprimento da medida protetiva junta, então ela é muito importante, mas ela não vai ter esse efeito às vezes de proteção que a gente gostaria de dar como Estado brasileiro e que não é possível para a vítima. No caso do stalking, do cyberstalking, sim se pode aplicar mesmo fora do contexto da Lei Maria da Penha o que a gente chama de medidas protetivas, mas aí aplicando aquela terminologia de cautelares diversas da prisão ali do CPP, o problema que a gente viu nessa legislação, doutora Fernanda, é que o tipo do caput, aquele que não é ali praticado contra criança, contra idoso, ou contra, no âmbito de VD, ou contra mulher por menosprezo ou discriminação, ele virou um crime de juizado especial, e nós achamos que é muito incompatível o tipo de medidas, ainda mais no cyberstalking, o tipo de investigação que precisa ser feito com aquela simplicidade de um TCO, com aquela simplicidade da dinâmica de um juizado especial criminal para daí ir aplicar as medidas protetivas ou para daí solicitar, por exemplo, a provedor de aplicação ou provedor de conexão da internet, você tem os prazos do marco civil da internet, então é muito incompatível que seja um crime de juizado especial criminal, então isso precisaria ser revisto. E na verdade, Sorana, o que a gente percebe é que é um crime tão grave e que está tão presente na nossa sociedade, mas que a importância que o legislador deu para o processo a ser utilizado no seu combate é insuficiente, é como se a gente dizesse ao doente um remédio que é fraco demais para conter aquela doença, então a impressão que dá é que realmente os elementos, as ferramentas dadas pelo legislador não são compatíveis e eu concordo com sua fala que acho que o ordenamento jurídico brasileiro de uma forma geral em termos de tecnologia de enfrentamento aos crimes praticados no mundo virtual, nós ainda estamos a engatinhar no que diz respeito a esses debates e nós precisamos aprender muito, mas nesse cenário a gente não pode deixar de lado o que acontece com a jurisprudência do nosso país e nós vamos precisar na verdade sedimentar tudo isso nos nossos tribunais e na nossa jurisprudência. Caminhando para esse raciocínio, no que diz respeito ao que o Poder Judiciário vem decidindo ou pode decidir para nos ajudar a combater esse tipo de crime, como o senhor enxerga esse avanço? Então, eu acho que assim, no caso do 147A, o primeiro ponto que o Judiciário vai ter que sedimentar é o que é o curso de conduta, né? Porque, definitivamente, me parece que aquela perseguição isolada, ela inclusive ficou atípica agora e isso nos assustou um pouco, que foi a revogação do artigo 65 da lei de contraversões penais, que era o nosso, vamos dizer, tipo penal guarda-chuva para essas situações de assédio, né? Então, primeiro, a jurisprudência vai ter que sedimentar, ainda que a gente fala que, ah, bom, há continuidade normativa típica, sim, mas para ter continuidade normativa típica do perturbação da tranquilidade para o 147 vai exigir a reiteração, a habitualidade, porque o 147A é um crime habitual. Mas, então, a primeira coisa que eu acho isso, em alguns países, em alguns, por exemplo, nos estados americanos, eu falei que há 52 legislações de estoque, né? Nos 50 estados, mais federal, mais militar. Algumas delas dizem, curso de condutas é duas ou mais condutas, por exemplo, a legislação federal diz isso. Alguns outros estados não dizem. Então, no Brasil, você pergunta isso, quantas condutas são suficientes? Então, isso é algo que a jurisprudência brasileira, por exemplo, vai consolidar. Outra coisa que eu acho que a jurisprudência vai poder consolidar, sendo bem trabalhado, é a ideia de que, realmente, um apanhado de condutas, aparentemente, não graves, colocadas sob aquela luz, elas se tornam muito graves, doutora Fernanda, porque da experiência que a gente tinha antes dessa lei, era, às vezes, muito difícil para a mulher se quer registrar uma ocorrência, porque quando ela ia narrar o fato, todo mundo achava que era muito bobo aquilo, que não, que, como assim, a pessoa só gosta de você, não, a pessoa, não é que ela gosta de mim, ela torna a minha vida um inferno, né? Então, eu acho que a jurisprudência também vai consolidar essa narrativa. Outra questão que eu acho que a jurisprudência vai ajudar a consolidar e entender melhor é fortalecer o que é a circunstância de menospreza ou discriminação, como já vem, contra a mulher, que já vem sendo construído desde o feminicídio, a legislação do Stolk manteve aquela terminologia de menospreza ou discriminação, não optou para o termo mais amplo que seria a violência de gênero contra a mulher, então tem que ser a violência contra a mulher ou em contexto de violência doméstica ou em contexto de menospreza ou discriminação e isso também vai ficar muito a cargo da jurisprudência do Aravante. E, na verdade, dona Laura, acho que nós precisamos capacitar os nossos operadores do direito para que eles possam ser preparados para receber essa vítima desse crime, porque muitos vão dizer como você é ingrata, não gosta nem de receber flores todos os dias, que situação, então é compreender que, na verdade, esse conjunto de condutas realmente tira a tranquilidade do outro e quando a senhora fala que muitos perderam o emprego porque simplesmente ele está na porta todos os dias, mas não é porque ele está na porta todos os dias, é porque o equilíbrio da vítima fica comprometido, a vítima não tem condições de produzir da mesma maneira, sendo ameaçada com aquela presença, então é uma realidade que transtorna muitas vezes a vida da vítima e isso é fundamental que se perceba, seja para a liberdade de rede social, seja para a liberdade do nosso dia a dia, do ir e vir. eu acho que a senhora faz uma reflexão muito importante, o nosso direito à liberdade vem sofrendo mudanças e a liberdade da rede social não pode ser prejudicada, é só o direito à liberdade colocada num contexto diferente e que precisa ser entendida com seus contornos, eu acho que é muito feliz essa sua consideração, mas quando a gente fala desse crime, a gente tem que observar que há diferentes perfis de criminosos, de stalkers, quem pratica, qual é o perfil que a gente tem que observar? Eu às vezes digo que essas condutas, a gente muitas vezes passa pelo primeiro sentimento, não é amor, primeiro é amor, segundo não é gratidão, segundo é carinho, depois é loucura e depois não, é crime, então há um conjunto de percepções que as pessoas levam até a conclusão de que efetivamente um crime está sendo praticado, então quais são as diferenças ou os diferentes perfis que a gente percebe a partir da tipificação desse crime ou durante a história de construção desse tipo? Então, doutora Fernanda, existem várias classificações, vários autores e eu gosto de uma que é do Milene Patek que é muito consagrada no mundo todo, enfim, se você for na Inglaterra ou Portugal ou Estados Unidos, trabalha com ela, então eles têm o tipo rejeitado que basicamente é o maior volume, o que representa maior risco, que quase sempre é esse do contexto de ruptura relacional, é a pessoa que conta também com uma ambivalência da sua própria vítima, que conhece tudo sobre sua própria vítima porque já, via de regra, teve um relacionamento com ela, mas fora ele, nós temos o perfil rancoroso ou ressentido que é aquele perfil da pessoa que se sente injustiçada ou se sente humilhado, desse perfil nós vamos ter esses de pauta política, pode atingir jornalistas, professores, membros do Ministério Público, as pessoas que se sentem injustiçadas, humilhadas, inconformadas nós temos o outro perfil que é o carente ou aquela pessoa que está em busca de intimidade, que antigamente se chamava de erotomaníaco clássico, aquela pessoa que queria formar um vínculo afetivo, romântico, essa pessoa muitas vezes apresenta um transtorno mental, um transtorno delusório, ela acha que está formando um vínculo com você porque você é famoso, porque você aparece na rede social, nós temos o outro que é o conquistador incompetente, em Portugal eles chamam de cortejador inadequado, que é aquele que quer formar um vínculo sexual, esse é um tipo que às vezes ele faz muitas vítimas diferentes, por exemplo, ele fica um tempo aí, ele não consegue aqui, ele faz outras, ele vai variando de vítimas. Tem o predador, o predador geralmente é o stalker que vai usar essa conduta para praticar um outro delito e geralmente num contexto de transtorno de preferência, como chama-se de 10 ou transtorno parafílico, sádico coercitivo que vai chamar-se de 11 agora, mas ele está num curso e aí ele usa o stalker porque o stalker tem isso, de colocar a pessoa em medo, ela não sabe o que está acontecendo e isso é motivo de excitação para determinados tipos de stalker, excitação, sentido sexual mesmo, aquela pessoa que se excita vendo a outra em pânico, vendo a outra sentindo medo. Então, esse é um outro perfil. E no livro, a gente até está defendendo, doutora Fernanda, que precisava ser estudado um outro tipo à parte que poderia ser acrescido a essa classificação porque essa classificação ela vem do tempo do stalker físico, que seria o que eu chamo, a gente chama no livro, a gente batizou no livro de vaidoso, ganancioso, porque esse é um tipo muito presente na internet hoje. Ele não está rejeitado, ele não está rancoroso, mas ele quer uma ampliação de seguidores, ele quer patrocínio, ele quer formar uma comunidade, ele quer provocar, ele é ganancioso, ele é vaidoso, ele é narcísico, como falaram outro dia, ele teria um perfil narcísico. Então, esse é um tipo que às vezes ele não está rejeitado, ele não está rancoroso com nada, mas é algo que a internet também potencializou, as redes sociais potencializaram esse desejo de lacrar, enfim, que tem acontecido muito no âmbito da internet. E esse é o desafio, viver na vida no momento em que nós estamos com essa realidade. Na verdade, nós precisamos estar sempre na modernização, quer dizer, na atualização. Eu acho que a pandemia nos trouxe também uma mudança de comportamento muito grande no que diz respeito à questão tecnológica, à questão das redes sociais e os nossos crimes, os nossos tipos, a nossa lei precisa estar atualizada com essa realidade. Nós temos que viver deste século, neste momento, neste ano e nesta hora. não dá para a gente fingir que está em outro planeta. Então, é preciso que o nosso ordenamento jurídico esteja disciplinando uma sociedade em seu tempo e na sua hora. Eu acho que a senhora faz algumas considerações muito importantes que diz respeito a achar um culpado quando a culpa, na verdade, é sua. E a gente percebe, na verdade, nesse crime que muitas vezes o criminoso quer culpar alguém pelo seu fracasso, pelo seu fim de relacionamento, pela sua impossibilidade de ter os seguidores e ter a rede social bombando. Então, tudo isso significa, na verdade, dar ao outro aquilo que é seu, a culpa que é sua e que muitas vezes você não tem capacidade de diagnosticar ou de assumir. Então, eu acho que essa é a grande questão. Mas, olha, doutora, o nosso tempo aqui, infelizmente, ele é curto e a gente ficaria aqui um tempão ainda falando disso para aprender bastante. Fico muito feliz com suas contribuições. Desde já agradeço a sua participação no nosso programa em pauta e eu vou lhe devolver a palavra, infelizmente, para as nossas considerações finais. A palavra é sua. Doutora Fernanda, eu agradeço imensamente o convite da unidade de capacitação, parabenizo mais uma vez, espero ter contribuído para esse grande debate aí que se abre no Brasil agora, tanto para a delícia cibernética quanto violência de gênero. Estou à disposição da unidade de capacitação, parabéns aí à senhora e à toda a equipe. E, na verdade, eu digo que a gente tem que falar bastante desse tema para que as pessoas comecem a se conscientizar de como isso existe, de como procurar, como se configura e, a partir desses diagnósticos, quem sabe, até uma qualificação melhor do processo a ser utilizado para esse tipo de crime. Eu acho que esse é um trabalho importante que a gente tem que fazer, até porque eu sempre digo que toda lei é uma obra em construção. Então, quem sabe, essa também não mereça as suas mudanças e os seus reparos. Isso significa um avanço para o Brasil? Sem dúvida alguma, mas nós não estamos ainda no patamar ideal. Então, eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença. Sem dúvida alguma, contribuiu muito com os debates da unidade de capacitação. E, mais uma vez, agradecer pelo trabalho que a senhora realiza aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, que, sem dúvida alguma, contribui bastante para os avanços e a eficiência do nosso Conselho Nacional. Então, obrigada pela sua presença e obrigada pelo seu trabalho e a sua dedicação. E parabéns pela obra também, que, com certeza, vai ajudar muitos operadores do direito. Queria, nessa oportunidade, ainda, agradecer a nossa equipe da Unidade Nacional de Capacitação, agradecendo, então, os nossos membros auxiliares, a Monique Vaz, o Diego Barbiero e o Dani Salles, e agradecendo, ainda, os nossos colaboradores, o Vladimir, a Olga, a Aline, agradecendo a toda a equipe do Conselho Nacional do Ministério Público que permitem a realização do nosso evento e nos ajudam muito nessa caminhada. Lembrando, ainda, que o nosso programa acontece sempre às quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, pelo canal do YouTube do Conselho Nacional do Ministério Público, deixando, desde já, o convite para que você nos acompanhe e assista, ainda, as edições anteriores que estão disponíveis no canal e com palestras e convidados muito especiais. Então, obrigada pela presença de todos, pela nossa companhia e até a nossa próxima oportunidade. Até mais!